Fala rapaziada, tudo certo com vocês, mais uma vez eu e o Victor reaparecemos aqui nesse momento inerte do futebol mundial para tentar achar maneiras de continuar falando de Atlético e dessa vez foi até uma ideia do Victor lembrar times europeus, falar times europeus no momento, não só times europeus, mas times de fora do Brasil que tem um processo parecido com o Atlético, tem uma questão de montagem de elenco parecido com o Atlético e tem um momento parecido com o Atlético, então fugindo um pouco das discussões factuais a gente vai para essa discussão mais fria, mas que acho que pode desenhar muito o que o Atlético pensa, imagina, pode fazer Fala Victor Fala Tiago, a ideia desse tema é justamente entender que, por exemplo, o que o Lyon é para o Atlético Paranaense é o que o Barcelona é para o Lyon, então ver como que esse cara médio na cadeia alimentar lida com o grande para o Atlético tentar emular isso com um player médio ali do mercado Exatamente, e até para contextualizar, a gente não vai dar exemplo aqui de Barcelona, de Real Madrid, de Manchester City entender o papel do Atlético no meio de uma cadeia alimentar, enfim, onde hoje ele é bem visto por muitos mas também ainda é diminuído por outros muitos, então o Atlético tem até um vídeo interessante que é Mercado Cruel é um dos vídeos mais vistos do canal que diz que o Atlético hoje é visto como uma oportunidade de ganhar dinheiro dos pequenos e uma oportunidade dos grandes chegar em barato, então é interessante esse papel do Atlético no mercado Exatamente, exatamente, então começa aí Tiago, manda o primeiro exemplo Não, então, quando o Vitor sugeriu esse tema eu falei maneiro, mas quando se para para pensar é complicado, né Então eu pensei muito em questão de momento e veio um time logo na cabeça que é o atual, o atual time da Real Sociedad que é um time que tem toda uma questão geográfica, está longe dos grandes centros espanhóis, está longe de Barcelona, está longe de Madrid e tem um concorrente muito vivo ali no País Baixo, que é o Atlético Bilbao e atualmente tem um time muito focado em jovens que dá uma resposta muito boa para a Real Sociedad que brevemente esses jovens não vão estar mais ali, isso é um fato mas que estão dando retorno técnico, é um time que está na final da Copa do Rio contra o seu maior rival, né acho que vai ser uma final com muita tradição, uma carga emocional muito grande mas que mostra um poder técnico capaz de eliminar o Real Madrid dessa competição um time que tem o Ayazaba da seleção espanhola, você tem o Merino, você tem o Odegaard jogando muita bola você tem o Isaac barrando até o Elian José então é um time que está nesse papel de já ter feito boas campanhas em Liga dos Campeões por exemplo, como o Atlético já fez grandes campanhas de Libertadores mas também está atrás de outros times que tem uma frequência maior em Libertadores, costumam ganhar mais títulos, tem um poderio econômico maior então vejo um papel num cenário espanhol da Real Sociedad atualmente muito parecido com o do Atlético nessas últimas temporadas Exato, né? E se você for pegar, também tem vários jogadores que estavam em baixa por exemplo, o Merino, que se eu não me engano é do Chelsea era do Chelsea, rodou pela Europa, parte da região de empréstimos e também é um clube que ela teve essa boa fase que você mencionou na Champions League naquela época do Xabi Alonso e também demorou para ter um ciclo vitorioso de novo muito como o Atlético também tem esse espaçamento entre ciclos vitoriosos que está tentando justamente mitigar Entre esses times você teve ali um bom time que tinha o Griezmann tinha o surgimento do Ilharamendi ali mas não teve uma resposta tão grande agora que volta com capacidade de conquistar, né? Era um time que era mais envelhecido que isso tinha mais jogadores diferentes mas você tinha o surgimento de gente o Nigo Martins, enfim jogadores que estavam surgindo ali que deram uma resposta nesse primeiro momento bem legal na Real Sociedad E o seu primeiro exemplo, Vitor? Então, quem você traz pra gente? Então, pegando... Eu acho a Espanha um caso interessante porque tem muitos times que despontam de maneira tópica, né? Você tem, por exemplo, a fase que o Málaga teve naquela Champions League que o Bayern ganhou muito pro investimento de fora você também tem uma fase muito boa do Atlético de Bilbao alguns anos atrás quando começa a despontar em Aki Williams Laporte toda aquela sequência do País Básco mas um time que tem se mantido constantemente num patamar de competição interessante é o Sevilla e o time que eu trago aqui é justamente aquele Sevilla que ele ganha três... não, ele ganha três Ligas da Europa seguidas e daí eu até trouxe algumas das questões de montagem daquele time então, em 2014 antes do primeiro título ele vende o Jesus Navas que era o melhor jogador por 25 milhões de euros junto com o Negredo, os dois, pro City ele vende o Condogbia por 20 milhões e basicamente mata o meio campo que ele tem e daí ele traz o Baca por 10 traz o Gameiro por 7,5 traz o Iborra por 6 e traz o Vitolo por 3 milhões de euros todos os caras que vão ser super influentes nos títulos de depois então, nessa janela ele lucra 91 milhões de euros e gasta 37 que é um percentual que é sustentável dentro da lógica do clube e é emulável daí se você pega depois o que acontece na próxima temporada ele vende o Alberto Moreno por 18 para o Liverpool vende o Rakitic por 18 para o Barcelona e vende o Fásio para o Tottenham por 10 para Lásio por 10 se não me engano nisso ele traz o Cristi Oac aquele meio aqui hoje está no PSG por 5,5 traz o Colodiente que é um zagueiro francês por 3 que vai se titular o Banega por 2,5 o Vidal por 3 e o Tremolinas por 2 e nessa final de 2015 o Colodiente o Vidal e o Tremolinas e o Carriço que veio de graça são a zaga titular e o Cristi Oac é o primeiro volante então de um ano para o outro eles trouxeram um sistema defensivo inteiro e mantiveram o nível de performance e daí na última fase desse ciclo eles vendem o Baca que tinha vindo por 10 por 33 milhões o Alex Vidal que tinha vindo por 3 na temporada passada por 17 para o Barcelona e vendem algumas peças que não são tão importantes e traz o Immobile por 11 o Enz 11 por 8 e o Fazio ele volta por empréstimo e é titular e esse time ganha de novo então são são elencos que foram montados com uma proporção de um terço de venda para compra e que tiveram peças que começaram e já entraram num nível muito alto e mantiveram o patamar desse time que é justamente a intenção do Atlético sim se você falando desse Sevilha a gente primeiramente destaca um nome muito importante desse Sevilha que eu não falo de nenhum jogador que eu falo do Monk o diretor de futebol o homem forte do futebol do Sevilha que tem essa visão para jogadores muito, muito clara é um cara que acabou de voltar para o Sevilha depois de uma passagem pela Roma e se você pegar o próprio mercado de Monk que fez pela Roma você eu pego um nome indestacável assim porque se você levanta a seleção o Justin Kluivert não descontou mas o Nicolás Aliolo o jogador que veio do Sub-19 da Inter de Milão para você ver o olho o certeiro que o Monk tem o garoto chegou do Sub-19 da Inter de Milão na aniversão do Nagolan e virou uma referência da seleção italiana terminou o processo como uma referência da seleção italiana acabou se machucando mas enfim para você ver como um corpo profissional capaz de fazer esse mapeamento de mercado é mais importante do que talvez um nome famoso um nome um medalhão de mercado por exemplo o Marcos que é um cara que a gente sabe que é um homem das grandes negociações então ter esse homem é muito importante é super interessante que se levanta o Monk porque o Monk mesmo no time menor é um cara universalmente respeitado muito como o Petralha é o que o Monk está para questão de negociação de jogador e toda a questão de olheiro o Petralha está na parte de administração mas justamente nessa questão do Monk que ele tende a pecar um pouco então o segundo time que eu trago é um time também muito focado em momento um time que teve uma incapacidade de contratar por questões de fair play financeiro enfim um time que perdeu peças importantes como era em razar estou falando do Chelsea de Frank Lampard que viu a única solução que ele tinha após estar em jogos e vem fazendo uma temporada legal assim é um protagonista do futebol inglês não é um time que você fala nossa que time maravilhoso mas é um time que tomou um baile absurdo do Bayern na linha dos campeões mas vem fazendo uma temporada bem correta dentro das competições nacionais assim você tem um surgimento ou pelo menos a consolidação de Mason Mount de Tammy Abraham do próprio Chris James enfim é um time que o Lampard ah não vamos contratar beleza o que a gente tem que fazer apostar nos jogos e acho que é um cenário bem parecido que a gente viu do Atlético hoje né é na sua teoria que você já disse algumas vezes de que ninguém usa a base porque quer esse talvez é o caso mais claro né esses jovens eles sobem porque você tem um embargo de contratação que não tem choro nem vela né você tem que achar soluções de maneira criativa e você vê né eles são caras muito contestados eu lembro que o primeiro jogo dessa temporada é um jogo que eles perdem pro United e até sonoramente um 2x0 e você tem críticas já muito veementes ao Mount e o Abraham só que com uma sequência de jogos eles vão conseguir desenvolvendo o seu talento tem muito uma questão de ritmo com esses jogadores mais jovens também então eu acho que é um time que tem tudo pra crescer justamente porque não tem peças em uma idade que vai declinar tanto os jogadores quanto o técnico tentem acerguçar cada vez mais dentro desse cenário da temporada e ainda tem chegando o Zierke né que acho que faz o mote com outros times que você vai falar exato na verdade vou jogar esse mais pro fim porque esse próprio Chelsea foi o algoz primário de um dos times que eu queria trazer que é o Benfica de Jorge Jesus nessa temporada de 13 e 14 em que eles também vão pra duas finais de Europa League a primeira eles perdem pro mesmo Chelsea nos acréscimos ali e na segunda eles perdem pro Atlético de Marcos pro Sevilha se não me engano justamente essa é a final que troca mas se você for ver só pegando algumas movimentações breves de mercado nessa temporada que o Jorge Jesus vai pela primeira vez eles vendem o Coentrão por 30 milhões pro Real Madrid e vendem aqui o Roberto aqui por 8.6 mas ele traz o Witzel por 9 o Ezequiel Garay por 5.5 o Bruno César por 5.5 o Matite por 5 milhões de euros e o Enzo Pérez por 2.4 milhões de euros dois estudiantes de La Plata desses o Garay o Matite e o Enzo Pérez foram titulares na final da Europa League o interessante que você está falando de montagem direto também pra gente destacar é que não tem só acertos quando você se propõe a montar um time de apostas você tem anos também você falou do Bruno César que acabou se destacando legal no Sporting no rival do Benfica mas você falou na montagem do Sevilla o Imobili o Imobili hoje que cansa de fazer gol na Itália não foi tão bom no Sevilla então a gente vê um time que acerta muito times que conseguem ser formados através dessa estratégia de mercado mas que também erra então os erros em questão de aposta é algo frequente também quando você vai montar um time baseado no pouco custo assim exatamente tanto que você vê que a janela subsequente ele vende o mesmo Matite que ele comprou por 5 por 25 e reinveste esse dinheiro em uma série de jogadores dos quais nenhum foi titular na final de 2014 foram todas soluções que já existiam no Enemco então ele traz o Pise por 14 ele traz o Markovic por 10 traz o Lisandro Lopes por 4 e traz o Funes Mori onde tinha o Monterrey por 2 mas você tem razão erros eles estão inclusos dentro desse modelo mas é justamente por você vender um um Matite por 25 milhões um Bruno Guimarães por 20 milhões no nosso caso que isso te dá bala pra você queimar 1 milhão 2 milhões em jogadores que são apostas francamente sim exatamente e uma teoria que eu tenho também agora entrando no mercado brasileiro hoje no mercado brasileiro por você não ter uma sequência de um jogador do clube existir negociações muito rápidas assim por exemplo se a gente levar em consideração o Renan Lodge ficou muito pouco tempo no Atlético tô pegando um jogador de toques assim o Renan Lodge ficou pouco tempo no Atlético o próprio Huber ficou pouco tempo no Atlético e se você levar em consideração os jogadores por exemplo que acabaram de chegar Marquinhos Gabriel nunca teve 3, 4 temporadas no clube então ele é um jogador que te dá certeza de uma coisa certeza de entrega certeza de sequência vou pegar um exemplo por exemplo o Gregorio do Bahia que acho que já tá indo pra sua terceira temporada ali no escogadão é um jogador que se você contratar você vai entender melhor o que o Gregorio vai te dar mas se um jogador que o mercado brasileiro roda tanto a gente não sabe não sabe o que pode esperar não sabe o que pode vir então o futebol europeu quando um time grande vai fazer esse tipo de aposta acho que ele já tá mais respaldado porque você acaba tendo um tempo maior de clube você falou do Sevilla é um jogador que eu destaco muito que surgiu no Sevilla não conseguiu render no Sevilla foi pro Lívia se eu não me engano não conseguiu render no Lívia porque hoje é um jogador douraço um dos melhores jogadores do futebol italiano é o Luiz Alberto o Luiz Alberto hoje é uma referência técnica absurda na Lásia e demorou muito a engrenar então essa questão da rotação do jogador por vários clubes acaba na minha visão atrapalhando e tirando uma subsequência de possibilidade de certeza que um investimento pode ter através dele exato exato nesse próprio Sevilla o capitão da última final de Europa League é o Koke não o que está no Atlético de Madrid mas o Conce que não era nem banco na primeira então existe como você falou dentro do mercado brasileiro eu acho que a gente tem uma síndrome de cachorro velho não aprende comando novo você pega por exemplo um caso do nosso elenco atual o Nicão ele chega com 24 anos ali no Atlético super desacreditado e daí depois de 4 ou 5 anos de um trabalho com o clube de ele melhorando condição física melhorando condição técnica dentro da estrutura do Atlético você é capaz de recuperar um jogador num nível que hoje ele é um dos 10 melhores jogadores na posição dele no Brasil no mínimo tem que argumentar que seja 5 então não é só jovem da base que evolui numa estrutura como a do Atlético é também jogador que nunca teve essa capacidade e a possibilidade de sentar e realmente conseguir refinar as questões finas do jogo dele sim é isso jogadores evoluem com qualquer profissional que consegue evoluir muita gente falou nesse começo do ano o Matheus Anjos o Matheus Anjos que fez uma temporada legal no Paraná no passado era um jogador que tinha problemas de intensidade era um jogador que tinha algumas questões que não batiam com o jogo do Atlético das últimas temporadas mas era um jogador que cara será que o Matheus me entrega mais por exemplo com um investimento grande que é algo o Marquinhos Gabriel não que foi uma pedida do Dorival até entendo essa questão uma espucanezinha eu não sei o Matheus fez uma temporada boa quantos times procuram meia cerebral numa série B então eu me questiono assim não tenho certeza nesse questionamento mas eu me pergunto por que não bancar no jogador por que não apostar no jogador e falando em aposta de jogadores eu levanto mais um time aqui que você vai pode pegar nem de surpresa assim mas vem fazendo um trabalho de apostas e é um time que sempre bota muito dinheiro às vezes erra às vezes acerta já errou em gerações já acertou em gerações que é o Real Madrid é uma surpresa que acabei de pensar no Real Madrid mas que veio na cabeça hoje se você pegar o elenco do Real Madrid você tem o Eden Hazard que não rende tanto um jogador que chegou por uma futura e você tem jogando uma oitava de final de campeões é o Vinícius Júnior que jogou contra o Manchester City então existe uma questão do foco no jovem muito eu acho que vem uma questão do Neymar também ele viu o Neymar o jogador que estava na mão do Real Madrid o Real Madrid perdeu para o Barcelona então existe a busca de um novo Neymar muito grande mas o Real Madrid investiu não só nos brasileiros a gente lembra de Rodrigo e Vinícius Júnior mas trouxe um dar em dias do City então é um time que mesmo tendo jogadores com potencial como eu falei do Hazard o Isco muitas vezes fica no banco para a entrada do Valverde ou Federico Valverde então é um time muito rico um time com potencial de investimento absurdo mas também que vem apostando no crescimento de jogadores vem bancando jogadores e jogadores que vão dar respostas maiores a cada temporada mas também como podem não dar se você lembrar do Real Madrid dos holandeses que trouxe Rantelar que trouxe Robben que trouxe Van de Vart não deu certo com um time de apósito que não deu certo e a gente está falando do Real Madrid talvez a maior destruição de futebol do mundo exato e se você pega um dos melhores jogadores da temporada do Real Madrid se não o melhor é o Valverde que é também um cara que chegou para disputar a posição chega muito cedo e hoje foi incontestavelmente hoje é incontestavelmente titular do time do Real Madrid na minha opinião e é interessante você ver um time dessa magnitude já emulando trazer jogadores para evoluir em casa e não necessariamente contratá-los prontos isso é uma mudança de paradigma muito grande do Real Madrid que até se aproximar mais do que o Barcelona da época que ganhava tudo fazia que é você criar em casa soluções na Lamaze e daí você vai subindo os moleques hoje é um Barcelona que não faz isso parece que tem uma inversão de papéis sim eu fiz uma pesquisa na época de esporte era ativo que desde do fim do time dos galácticos mesmo com toda a geração de Lamaze enfim o Barcelona hoje está mais grande que o Real Madrid e acho que isso se potencializou nas últimas temporadas assim que você tem hoje o Barcelona falando uma escalação rápida aqui o Instagram foi comprado depois de boas temporadas no Grad Bar Semedo foi comprado Azagro Piquet beleza o Intiti foi comprado Jordi Alba foi comprado o Busquets está ali mas aí no meio campo você tem Vidal, Arthur todos jogadores comprados e na frente Gris e tem o Messi que desce a quebrada você pode puxar o Dembredo também enfim é um elenco que você tem hoje basicamente Sérgio Roberto Piquet Busquets e Messi não sei se eu estou esquecendo de alguém surgimento de Ansofate enfim mas é um time que veio do mercado Exato e o último time que eu queria trazer é a Total Antítese isso que é o Ajax da última temporada então aqui eu coloquei algumas das peças que foram cruciais nos últimos anos do Ajax para mostrar como que elas chegaram e também os que foram vendidos como foram vendidos então o Vanderbilt vem da base sobe em 2016 o Tadit vem super embaixo do Southampton por 11 milhões e meio de euros o David Neres vem por 12 milhões de euros do São Paulo o Ziet vem por 11 milhões e é vendido por 40 agora para o Chelsea o De Jong vem da base também vendido por 75 o Kasper Dahlry que era o central avante reserva acabou de ser vendido por 21 veio da base também o Kluivert que foi para Roma foi vendido por 18 milhões de euros não custou nada o De Ligt também sobe da base e é vendido por 85 milhões de euros e daí você tem o Tagliafico que vem por 4 milhões daquele time do Independiente que ganhou do Flamengo no Maracanã que hoje tem um valor de mercado de mais ou menos 30 milhões de euros e por último um cara que é anterior a essa geração mas que gerou o caixa que financiou muitos dos caras que foram comprados é o Davinson Sanches que vem daquele time do Atlético Nacional por 4 milhões de euros e é vendido uma temporada depois por 40 então quando as pessoas levantam casos como a iminente saída do Robson Bambu de caras que jogaram pouco esse tipo de coisa também acontece com o Ajax da vida acontece com o Lyon da vida então se o Ajax não consegue segurar um Davinson Sanches por uma temporada e vende por 10 vezes mais faz sentido que um Renan Lodi jogue 60 partidas pela gente ou que um Bruno Guimarães tenha uma temporada e meia são as lógicas do mercado conforme um talento desponta inegavelmente ele vai ser ele vai ser um objeto de desejo de clubes e até times com uma estrutura financeira forte como o Flamengo não consegue segurar uma investida de 30 milhões de euros no Reynier e esperar para ver se ele se desenvolve então é uma lógica inerente do mercado e ficar falando que o Atlético não consegue segurar jogador eu acredito que é uma posição injusta tem casos disso tem casos que poderia ter segurado mas quando o cara é um talento inegável e muito jovem é muito difícil mas levando a Ajax em consideração também essa última temporada da Ajax foi muito boa sem final de campeões e até dando uma criticada já no atual cenário do Atlético o Ajax perde muita gente perde De Jong perde De Ligt enfim mas traz gente também você traz um Maren para substituir o De Jong depois de um europeu sub-21 ou sub-19 que ele vai muito bem pela Romênia o time lá do Ian Sraes traz o Promes por uma grana acho que é 15 milhões de euros se eu não me engano que paga no Promes que barra o David Neves enfim é um time que perde gente mas para continuar revelando sabe que precisa investir também às vezes o investimento é mais curto ou às vezes o investimento é mais alto mas esse investimento no time acontece não é algo que também vamos esperar brotar De Jong aqui para ver o que acontece é um time que está de olho no mercado mesmo depois de fazer uma temporada específica muito boa mas fazendo um exercício aqui você vem de um De Jong por 75 milhões de euros você paga 10 milhões no Promes vai isso é um sétimo do valor e daí você pega um Renan Lodge que é vendido por 15 e você contrata um Abner por 2 que é a mesma proporção de valor e do mesmo modo que você fala que o cara teve uma boa temporada na Romênia me falhou o nome de quem você disse o próprio Abner é o próprio Abner vinha também de seleções de base de atuações muito fortes em seleções de base de atuações promissoras na Série B então guardadas as devidas proporções o Atlético tenta substituir só que é muito mais difícil você substituir com 10% de 15 milhões de euros do que é com 10% de 80 não entendo o que você está falando mas isso aí que entra uma questão do Monk que a gente falou de você ter um homem forte no futebol um cenário plausível que você conseguir investir porque quando se especulou um técnico eu torcia muito para o Pesolano chegar porque não tinha uma visão de um mercado uruguai que poderia ajudar muito o Atlético então é ter olhos em todos os cantos por exemplo o Rony vendido por 6 não precisa contratar por exemplo não sei não sei não pensei no exemplo mas você conseguir um livre para o Uruguai eu trazer um Federico Martins que hoje foi oferecido por 200 mil dólares para a times aqui do Rio de Janeiro entendeu então é você conseguir ter olhos em todos os lugares para esses substitutos já estarem plausíveis na mão não o mercado com o Atlético de tentar como você já falou no último vídeo tentar oportunidades do mercado e sondando várias pessoas ah esse aqui dá para trazer que é meio um tiro no escuro exato e pegando todos os casos que a gente analisou aqui eu vi montagem de elenco como uma combinação de três coisas a primeira são essas oportunidades do mercado que elas acabam surgindo como é o caso do Rubem como é o caso do Tadit no Ajax que são caras em baixo que conseguem vir por um preço menor que é o que a gente discutiu no último vídeo você tem investimentos mais altos em joias consolidadas então você tem o Sevilla e o Benfica ali gastando 10 milhões 9 milhões 8 milhões de euros em caras que já tinham alguma desenvoltura maior e daí você tem caras da base que vão subindo e vão pegando essas posições ou que vem por muito vem muito cedo e muito barato e acabam despontando que por exemplo você pega no caso do Benfica é o Oblak que ele chega por 1.7 milhões de euros de um time obscuro não o Oblak estava nesse time de 2013 não mas chegando no Rio Arf é sim não ele já era do Benfica nessa época ele foi por empréstimo ele chegando em um time super obscuro depois é medido por 16 e é uma coisa que a gente está começando a ver agora nos aspirantes entendeu como que um Jajá que vem do Novo Horizontino um Denner que vem do Juventude por 1 milhão de reais vai despontar daqui a 2 a 3 anos porque esses casos de mercado de Sevilla Benfica nos mostram que tem jogadores que chegam nesse nível e demora 2, 3, 4 anos para o cara ter uma maturação de performance então tem que ver como que vai evoluir mas eu também espero que desses aspirantes saiam caras que não vão resolver esse ano saiam caras que vão resolver daqui a 1 ano 2 anos 3 anos então eu acho que para critiquer mas agora vou elogiar levar em consideração como a gente acha exemplos parecidos no futebol europeu do que o Atlético vem fazendo acho isso muito positivo porque um cenário amador que ainda se encontra o futebol brasileiro de N clubes os clubes do Rio a gente vê o comportamento dos clubes de Minas agora começando a ser encobrado que o Atlético é um time realmente que se diferencia usando a Europa usando clubes vencedores da Europa como parâmetro segundo um ponto de comparação exato exato para cada Sevilha que nasceu nessa época tem um Málaga que quebra por investir de uma maneira que não é compatível com o seu caixa então o plano o grande blueprint já está dado cabe ao Atlético seguir investindo dessa maneira e num modelo que a gente já viu que pode trazer times vitoriosos em outros cenários sim exatamente então 30 minutos falando já daqui a pouco não vou aguentar mais ver a gente agradeço a participação comigo e nesse tempo de coronavírus é sempre um prazer de receber o senhor prazer é todo meu Thiagão valeu rapaziada tamo junto é a análise